Fala galera, tudo bem? Terça-feira agitada, hein? Aí nos bastidores do Grêmio, muitas coisas acontecendo e eu tenho que fazer esse vídeo mais cedo hoje. Vocês sabem que tradicionalmente os vídeos são no final do dia aqui no canal, mas as informações se impõem, então vamos lá. Lembrando que vão aparecer aqui do lado os meus apoiadores, KTO e também Armazém do Cais, que estão sempre ajudando o canal. Bom gente, vocês já estão vendo aí, está na tela para vocês, essas declarações do Maicon no Instagram. Falando sobre o final feliz talvez não seja juntos para sempre, nem sempre desistir, né? Significa que você não pode mais, a declaração dele está aí para vocês. Bom galera, pareceu aí para todos que o Maicon está se despedindo do futebol aos poucos. Eu conversei com uma pessoa bem próxima do Maicon que me disse que ainda não há oficialização sobre a aposentadoria do Maicon. Mas para o final do ano, este é sim o objetivo do capitão gremista. Ele quer se aposentar no final desta temporada. Mas também não quer se despedir do torcedor do Grêmio por toda a idolatria que tem, sem jogar na frente da torcida. Claro que ele sabe que não depende apenas de uma decisão dele para que isso aconteça. Temos que passar pelo processo de vacinação, liberação dos estádios, para que assim ele possa se despedir na frente do torcedor. Mas é o objetivo do Maicon por tudo que ele representa para a torcida gremista. Este é um princípio de indicativo de que ele vai se aposentar no final desta temporada. Mas não é a confirmação pelo que eu consegui acompanhar até a gravação deste vídeo. Lembrando que você pode ver este vídeo amanhã ou no final da tarde e as coisas já terem se modificado, tá bem? Vamos para o segundo tópico deste vídeo. Douglas Costa considerou entrevista ontem à Rádio Grenal e disse que se os jogadores ídolos como ele quiserem voltar, as portas estão abertas. Ele já está aqui esperando, foi o que ele disse. Especialmente perguntado sobre Lucas Leiva e sobre Rafael Carioca. Lembrando que o Douglas Costa admitiu, sim, que conversou com o Rafinha na sua vinda para Porto Alegre. O Rafael Carioca, o Grêmio chegou a negociar, mas acabou não acontecendo o retorno. O Douglas deixou as portas abertas para que eles retornem. Sobre a estreia, Douglas Costa treinou com o grupo de jogadores no coletivo e se aproxima de estrear com a camisa tricolor. Então vamos ficar acompanhando esta situação. À tarde tem a lista dos relacionados. Fiquem atentos sobre esta situação. Para fechar o vídeo, grande informação do Wagner Martins na manhã de hoje sobre o Jean-Pierre e sobre ele ter pedido para deixar o Grêmio. O que eu quero falar neste vídeo, a informação do Wagner está aí, ele pediu para sair, falou com o técnico Thiago Nunes. O que eu posso falar é que eu tenho visto nas redes sociais que há uma divergência de decisão entre o torcedor gremista sobre esta situação. Muitos comentários sendo feitos sobre a saída do Jean de maneira positiva. Do jeito, olha, já deu, muito obrigado Jean, vai embora, essas coisas. E outros não estão concordando muito com essa ideia. Eu quero que você comente neste vídeo qual é a sua opinião sobre isso, sobre o que você está pensando sobre a possibilidade de saída do Jean-Pierre da equipe do Grêmio. Vamos lembrar rapidamente aqui, um histórico rápido. Red Bull Bragantino não aceitou trocar pelo Claudinho mais dinheiro, não fechou o negócio com o Fluminense e o Grêmio não aceitou o dinheiro do Vancouver Whitecaps pelo Jean-Pierre. Lembrando, 9 milhões de euros é o que o Grêmio quer pelo Jean-Pierre. que tem 23 anos, o ex-camisa 10 do Tricolor. Um grande abraço, até a próxima. Fui!